Galera, essa canção chama Amor de Maria Gravei no meu primeiro CD da carreira só Tocou bastante nas rádios Agora gostaria que você também tomasse conhecimento A música diz assim, ó Já fui casado com Maria Alice E me juntei com o Socorro Fui amigado com a negamada Até morei lá no morro Me separei de Maria da Penha E fui morar com Judite Mas mesmo assim Maria da Penha Insiste Me separei de Maria da Penha E fui morar com Judite Mas mesmo assim Maria da Penha Insiste O meu grande amor foi Maria da Flor Que foi embora Por ela cheguei a chorar Fora de hora Passei as minhas madrugadas Perdido no desalento Mas ela não me sai do pensamento Por isso estou a cantar Por isso estou a cantar Parei de chorar minhas mágoas Pois ninguém vai me ver com os olhos azuis Estou com Maria das flores Estou com Maria das flores Com ela vivo muito bem Estou com Maria da Penha também Estou com Maria da Penha também Estou com Maria das flores Estou com Maria da Penha também Já fui casado Já fui casado com Maria Alice E me juntei com socorro Fui amigado com amiga madrugada Até moreira no luar Me separei de Maria da Penha E fui morar com Judite Mas mesmo assim Maria da Penha Insiste Me separei de Maria da Penha E fui morar com Judite Mas mesmo assim Maria da Penha Insiste O meu grande amor foi Maria da Flor Que foi embora Por ela cheguei a chorar Fora de hora Passei as minhas madrugadas Perdido no desalento Mas ela não sai do pensamento Por isso estou a cantar Parei de chorar minhas mágoas Pois ninguém vai me ver com os olhos Rasas d'água Estou com Maria das Flores Com ela vivo muito bem Estou com Maria da Penha também Eu estou Estou com Maria das Flores Com ela vivo muito bem Estou com Maria da Penha também La 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 Cor de Maria, galera, pra você!